Olha, eu estava aqui a ver fotografias de spas. Eu ando a tentar convencer o Markle a ir a um spa. Estava a lançar a questão. Não é muito deprimente uma pessoa ir a um spa sozinho? Não, não, não. Não, sabes que passas por um homem com imensa autoconfiança. Exato. Um homem que está bem resolvido. Não é o teu caso, mas passas por isso. Mas o Markle, eu fiz uma vez uma massagem ao Markle aqui há não muito tempo. Foi muito bom. E vi na cara do Markle um Markle que eu não vi há muito tempo. É um Markle que está por baixo deste Markle. É. Que só esmigalhando as costas deste primeiro Markle é que aparece o outro. Gostei muito. E portanto achei que ele devia ir a um spa. Ele faz isto muito bem. Agora, queria um spa normal. Há aqueles em que mergulham as pessoas numas tinas de chocolate. Chocolate é para comer. Isso é a fonte do... Sempre que o mundo quer falar, nunca mais não tem para se passar. Mas se sentirem que não está a falar um um do outro, tentam sempre chegar a que não passa para falar para cima de mais uma outra. O amor é também não falar. É só falar e que eu vou respirar e depois eu vou estar lá. Dar. Amar. Ser. Quando não posso falar para cima de mais uma outra, eu posso olhar-lhe lá em cima e agarro o gajo. Não vais. Agarro. Foi isso que eu devia ter ouvido. O que é que eu tenho ouvido, Bruno? Acabou hoje a primeira temporada do Rebemta a Bolha. O César vai de férias e de tal maneira vai de férias que já está a caminho do Algarve. É a estar e por o fomeiro. Ele já vai a caminho do Algarve. César, bom dia. Como é que é? Bom dia, então. Como é que é? Olá, bom dia. César, estamos respeitando essas palavras fábias de Bruno Nogueira. César, pega nelas e faz o que delas quiseres. É isso que eu vou fazer. Ou seja, a massa em vez de seguir o trajeto normal para baixo sobe. Não, já me aconteceu com maçã e arroz. Arroz. Uma maçã inteira? Não, não. Sim, sim. Uma maçã pelo nariz. Ah, tu és tão estúpido. Como é que é possível isto acontecer, Marco? Como é que sai uma maçã pelo nariz? Eu sei lá. Oh, um ploc. Uma pessoa a suar-se e sai uma brava esmolfe. Se não é uma reineta. Nesse caso é a reineta mesmo. É a reineta. É a reineta. É a reineta. É a reineta. Bom, e agora a pedagogia. Ah, deixa eu fazer uma coisa. Não! Não, não pode agora. Isto não é sobre ti, Marco. Espera aí, já dizes. Há alguns minutos, Bruno Nogueira chamou-me estúpido. E muitas coisas... Mas vem do... Não, não, mas... É isso. Não, eu queria explicar. As pessoas pensam o que vão pensar. Ah, o Bruno trata muito mal o Marco. Não, é pá. Na verdade, nós nutrimos bastante amor um pelo outro e vem de um bom sítio, não é, Bruno? As pessoas pensam muitas coisas porque as pessoas também têm muito tempo livre, Marco. As pessoas têm muito tempo livre para pensarem coisas. E eu trato, Marco, como tu deves ser tratado, percebes? Tu na vida trataram-te sempre com paninhos quentes, percebes? E é preciso alguém que te chame as coisas pelos nomes. Porque tu, no fundo, estás lá habituado para a vida, não é? É uma espécie de tropa. Pois, 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 pois. É isso. Eu gosto de ti, Marco. Eu também gosto. É de uma maneira diferente. Eu também gosto de ti, Marco. 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 Eu também gosto de ti, Marco.